Então, isto é a mesa para a qual precisam das cadeiras, certo? Esta semana a obra vai ser complicada. Eu acho que a conta não está... Está completamente maluco. Isto está a começar lá. Pois, eu vou meter-me uma... O que é que tu queres afinal? Não fui eu que achei que elas não eram bonitas. Não? Não. Vemo-nos na estrada. Vemo-nos na Fox Live.